Se for o último episódio, eu vou ficar um pouco triste, porque eu tô começando a me apegar no jogo e eu fico querendo jogar, então eu vou ficar um pouco triste, mas ao mesmo tempo aliviada porque a gente conseguiu chegar no final. Beleza, vamos lá. É um cemitério aquilo? Beleza, tudo bem, até aqui tudo bem, né? Será que eu tenho que ir atrás dela? Calma aí, eu acho que eu tenho que me proteger atrás dela, né? Não! Eu tenho que me proteger atrás dela. Ai, consegui. Eu tenho que ir atrás dela. Ah, eu tô com medo. Essa música é muito... Dá medo essa música. Vai, vamos. Uma lembrança. Olha, galera. É um enterro mesmo. Será que morreu? Foi o velhinho que morreu. Não tem como puxar mais, né? Caraca, que sombrio, hein? Ele não vai. Será que eu tinha que trazer? Não é possível, mano. Não é possível. Mas ela não vai subir ali. Eu acho que ela não sobe lá. Caraca, os ruídos que tem nesse vento... Ah, ela sobe. Os ruídos que tem nesse vento é assustadoramente assustador. Sério. Até aqui tá tranquilo, né? Tipo, só tem que levar... Ok. Ok. Se for só isso, tá tranquilo. Que eu acho impossível. Tá, peraí. Então, se for só isso, tá tranquilo. Neta. O que é isso? 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 Não, não morre não, não morre não Ai caralho Meu Deus O que é isso? Não, 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 não Dá uma ansiedade do caramba isso aqui pra poder subir Tô chocada Ai, caraca Ai, caraca, caraca Ai, 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 ai Tem que ficar pulando porque ele afunda Coitado, tá todo molhado, velho, nesse frio Olha A sorte dele é que ele é pano, ele não ficou doente Muito triste, né, mano Ele meio que é o que, ele meio que, o que ele é O que ele é representa basicamente todas as memórias, né E aí E aí Se ele é um pano, como é que ele sente frio? Acabou, era outra parte do coração. Ah, ele quebrou. Ah, mano, fiquei triste. Ai, caraca, eu fiquei com vontade de chorar, mano. Troféu conquistado, The End, is not the end. O fim não é o fim? Tipo, isso. Acabou, mano. Nossa, esse episódio foi muito, esse capítulo foi muito rápido. Ah. Ele tava numa mochilinha. Ainda bem que ele tá vivo, mano. É, eu vou controlar ainda? Ai, acho que não acabou. Nossa, fiquei triste, velho. Peraí, vou ter que trazer a mochila, eu acho. Nossa, cara. Eu pensei que ele ia morrer, mas não tem como ele morrer, né? Tipo, parece que tem o dois, né? Como que eu vou fazer? Como que faz? Ah, tá. Uma lembrança. Ah, ele morreu mesmo, então acho que ele tá... Ele tá num sonho. Caraca, eu acho que nunca nenhum jogo fez eu me sentir triste, mano. Difícil fazer isso. Meio difícil fazer isso aqui. Meio difícil fazer isso aqui, mas tudo bem. Você conseguir pular em todas. É, fica mais fácil. Caraca, que loucura, que loucura, que loucura. Como que um jogo pode causar tantos sentimentos diferentes, velho, ao mesmo tempo? É muito, muito louco, velho. Cara, eu tô triste, mas ao mesmo tempo eu tô aliviada, porque ele parece que tá bem. Mas eu fiquei triste porque aquela parte da neve me deixou triste. Não sei se foi a música, mas a sensação triste. Olha o meu periquito ali, meu amigo periquito. É muito louco, velho. As mães que acham que os filhos ficam tudo louco por causa de jogo? Não. Os jogos traz sentimentos legais e faz você ser uma pessoa melhor, eu acho. É hilário, mano. Ah, que bonitinho. Ele ficou na memória, olha. Cara, que loucura. Olha lá a outra parte do coração, juntou nas memorinhas. Vai levar? Ah, ele voltou pra casinha lá, pra casa da moça. Caraca, mano. Troféu conquistado, Renewade. Olha lá. Timeline. Caraca. Os netos, né? Os netos lá fora brincando. É tipo, Pique Toy Story, né? Criança já sabe que os bonecos estão todos possuídinhos. Da hora, mano. É Pique a história do Toy Story, tá ligado? Que você... Que os bonecos têm vida. Ó, a primeira história. Eu acho que essa aqui não é. Essa aqui é... Thank you for playing um Ravel. Obrigado por jogar um Ravel. Ó. Ah, mano. Ah, cara, que triste, né, velho? Eu acho que eu vou colocar esse final junto com o outro, galera. Porque esse episódio só deu 15 minutinhos. Ó lá, ó. Pessoal, tudo que criou, eu acredito, né? Ó, as fotos, tudo, a criação. Muito legal, velho. Muito legal mesmo. Deve ser um trampo, hein, mano? Pra poder fazer tudo isso. Da forma que é. As músicas, olha. Essas músicas que me deixou triste. Me deixou emocionada. Eu sou uma pessoa que eu não consigo... Eu sou muito sentimental. Então, qualquer coisa, assim, triste. Qualquer música, eu já fico querendo chorar, já. Galera, eu gostei muito desse jogo. Eu tô sentindo umas sensações... É... Ai, que legal, os atores. Eu tô triste. Eu já tinha falado pra vocês antes porque o jogo tava acabando. E... Deixa eu colocar aqui esse bonequinho aqui, ó. E... Eu tô triste porque o jogo acabou. Eu tava me apegando no jogo. Tava... Sabe quando você tá jogando o jogo, você começa a ficar... Ansiosa, ansiosa, assim, pra ver o... O jogo e tudo mais. Pra jogar o jogo, pra ver o que vai acontecer nas outras partes. Eu tava assim. Só que eu sabia que tava chegando no final. Então, isso me deixou um pouco triste e ao mesmo tempo aliviado. Mas eu tô com um misto de sentimentos porque esse jogo, ele realmente é um jogo que ele mexe muito com... Com as pessoas porque ele tem um contexto, né? Tem uma história, assim... É... De... Mexe com vó, mexe com neto, mexe com uma de coisa. Eu sou muito sentimental, então tudo isso daí mexe muito comigo. E... Essa questão do jogo envolver vó é... É complicado porque eu sinto saudade da minha avó. Então, desde o início, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu... Eu já fiquei um pouco assim, né? E aí... É... No final, toda essa melodia e tudo mais. Eu fiquei mais triste e feliz ao mesmo tempo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Esse é um jogo que eu recomendo pra jogar. Se você tiver um tempo e quiser um jogo onde você vai ter bastante quebra-cabeça, Bastante obstáculos e bastante histórias emocionantes. Esse é o jogo pra você jogar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo jogo que eu ainda vou escolher e decidir qual que vai ser. É isso, galera. Obrigado por vocês terem chegado até o final junto comigo. É... Então já deixa o seu like aí se você gostou. Já deixa o seu comentário. Compartilha. É... Visualiza até o final porque vale muito a pena assistir esse jogo, essa história. Acompanhar tudo. É... E eu espero realmente no fundo do meu coração que vocês estejam gostando do canal e gostando dos jogos que eu tô trazendo. É muito importante pra mim ter vocês ao meu lado nessa jornada, nesse caminho que eu tô seguindo aí no YouTube. E é isso. Agradeço muito a todas as pessoas que tá me acompanhando. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo jogo, galera. E aí... E aí... E aí...